Desencanto. Bom, essa é uma série, uma minissérie, que são assim do mesmo criadores de E. Simpson. E resolvi assim acabar dando uma chance pra saber se vai valer a pena ou não assistir assim a essa minissérie desse mesmo criador. E se você é assim como eu e também como a Vanessa e o Pedro, é apaixonado assim por filmes, séries, tanto da Netflix quanto da Amazon e também de cinema, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho que o próximo vídeo aí vai ser um vídeo de um filme que nós estaremos assim assistindo no cinema. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pro YouTube já te mandar as notificações quando sair esses nossos novos vídeos. E no começo assim, já dessa nossa série aí, dessa minissérie, você já vê várias semelhanças assim com os Simpsons. Se você assiste assim os Simpsons, você vai ver várias semelhanças assim dentro dessa série que é o Desencanto. Bom, nessa minissérie ela conta uma história assim de uma princesa, né? Mas só que já sabe que é uma minissérie assim pra adulto, né? De desenho pra adulto. Então já fica preparado aí pelo que vai vir pela frente. E tem que ter uma cabeça feita porque fala assim muita coisa besterol, né? Digamos assim. Uma coisa que tipo assim me chamou um pouco a atenção foi com relação a parte dos capítulos que são os capítulos bem pequenos, mas pra um desenho, né? Até que se tornou um troco grande, que fica aí entre em torno de 20 a 30 minutos assim cada capítulo mas que fica um desenrolar assim da história muito legal de você poder assistir e tem sempre aquela cronograma assim certinha e tal. Nunca acaba desvinculando nenhum assunto um do outro, né? E acaba assim te entretendo e querendo que você assista até terminar às vezes aquela temporada ou terminar assim uma grande quantidade de capítulos pela frente. Sendo que quando assim já começa essa segunda temporada o Pedro ele tinha assistido a primeira Nome Contor e já começa assim com uma grande revelação, né? Assiste a série lá pra você ver qual é essa revelação que tem dentro dessa série O Desencanto. Que por sinal é uma revelação assim bem bombástica. Mas mesmo assim com todas as paraçadas, aquele anticristo lá que teve até uma conversa contínua com um amigo meu que ele falou que esse criador aí do Simpsons é anticristo. Tem sarcasticamente assim nessa série. Tem um ponto muito crucial dentro dessa série que no caso ele fala um pouco sobre amizade, né? Entre os três principais lá dessa série lá que eles são bem unidos assim independentemente do que é que eles sejam. Que realmente você vê que uma amizade assim verdadeira acaba assim te levando pra longe independentemente se você é branco, parda, amarelo, cor de rosa e tal. Acaba assim sempre indo contigo pra que o que der e vier. E no fim assim dessa segunda temporada já fica aquele arzinho assim de que dizendo que vai ter assim a terceira temporada. Então não se esqueça de você já se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho porque futuramente a gente pode estar falando também sobre a terceira temporada do Desencanto. E com relação assim a minha opinião sobre esta minissérie que é o Desencanto eu realmente gostei dela, acabei assim assistindo acho que foi em dois dias, três dias assim. Acabou me prendendo bastante e vale a pena você tirar um tempinho ali do seu dia pra você dar uma relaxada e assistir assim a essa minissérie. O Pedro assistiu comigo e ele riu de caba a rabo. Só que eu gostei mais assim ter umas partes mais engraçadas que foi mais mesmo na segunda temporada, né? Na primeira até que não fui muito não e tal, mas a segunda realmente foi legalzinha de você poder estar rindo um pouco, né? Bom pessoal, por hoje é só. Então não se esqueça de você ir lá assistir essa série e depois vir aqui e comentar aqui embaixo o que é que você achou também sobre ela. Bom pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí